Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Hoje eu tenho uma meditação, uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos meditar juntos? Queridos, eu tenho aqui na minha mão uma semente. Você consegue visualizar aí? Isso aqui é uma semente de uma fruta. E quem diria que essa semente aqui, ela gera essa fruta aqui, essa laranja, tá vendo? Queridos, e a semente, ela não só gera essa laranja, mas também gera todas as árvores que estão aí atrás de mim. Você consegue ver uma palmeira e outras árvores nativas aqui da região. Mas, queridos, a semente, ela tem um potencial. Ela tem um potencial para gerar frutos. Mas, para gerar esse fruto, a semente, ela precisa morrer. A semente, ela tem que morrer para gerar esse fruto aqui. E na nossa vida, queridos, não é diferente. Nós temos que morrer para este mundo. Nós temos que morrer para as nossas vontades. Nós temos que morrer para o pecado, para que a gente gere de frutos. Lá em João 15, fala que nós fomos chamados para dar frutos. E aquele que não dá fruto, Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, ele pega e corta. Então, queridos, nós temos que dar frutos. E para nós darmos frutos no tempo certo, nós temos que morrer todos os dias para o pecado, para as nossas vontades, para as nossas carnalidades, para vivermos a vontade de Deus. Deus tem ricas e infinitas promessas para a minha e a sua vida. Mas nós só vamos vivê-las se nós morrermos. Então, hoje é dia de você morrer, de você estar de luto de si mesmo. Que Deus te abençoe, queridos. Você tenha uma rica e ótima tarde no nome de Jesus. Deus, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like, compartilha esse vídeo com quem você ama. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe a ti e a tua família.